Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo Pesca a Ténia e a Lula na companhia do Rui Vide Rui! Lula! Já está! Queres isto não queres? Quero, quero! Isto é muito bom! Vamos comê-los ao jantar! Bons peixes! Olhem este! Bons peixes! Bons peixes! Bons peixes! Olha! Sim! Aqui ainda vou soltar! Bons peixes! 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 Não queria bater-te! Estou fundeado! Está bem! Bons peixes! Espera aí! Não! Estou! Assim não bate! Estás com o câmera ou não estás? Estou! 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Tem qualquer coisa aqui muito grande. Taki. 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 Eu gosto disto. Gosto disto. Taki. 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 Olha-me para esta! Ah! Não tem-me! Não tem-me, não tem-me! Uma e meia da tarde! A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado do vídeo O movimento na Marina de Vila Moura é incrível no mês de Agosto Subscrevam o meu canal, deixem um like E não se esqueçam do canal do Rui Vídeo Até breve num próximo vídeo E obrigado! A CIDADE NO BRASIL